A ofensiva contra a cidade começou na última quinta-feira, quando o general Califastar anunciou que tomaria Trípoli do governo da Líbia apoiado pela ONU. Nesta segunda-feira, o aeroporto de Matiga, o único em funcionamento em Trípoli, foi atingido por ataques aéreos realizados por forças leais a Astar, segundo a ONU. A entidade fala em desrespeito à lei internacional. O primeiro-ministro líbio, Fayez Al-Serraj, acusou Astar e as forças sob seu comando de tentativa de golpe de Estado e prometeu responder aos insurgentes com força. A Líbia foi dilacerada pela violência, pela instabilidade política e pelas lutas pelo poder, desde que o governante de longa data, Mamar Gaddafi, foi deposto e morto em 2011. As milícias que ganharam força desde então se dividem em diversos aspectos, como político, religioso, étnico e ideológico. Há militantes islâmicos, moderados, monarquistas e liberais que tiveram pouca experiência democrática no país. O Ministério da Saúde Pública disse na segunda-feira que pelo menos 25 pessoas foram mortas e 80 ficaram feridas, incluindo civis e soldados. As forças do general Astar disseram que perderam pelo menos 19 combatentes. Esta campanha militar unilateral contra Trípoli está colocando em risco civis e prejudicando as perspectivas de um futuro melhor para todos os líbios, disse Mike Pompeo, secretário de Estado do Zewa. As negociações apoiadas pela ONU foram marcadas para o próximo dia 14 com o objetivo discutir um roteiro para novas eleições. Mas ainda não está claro se elas serão mantidas. O ENL informou que realizou seu primeiro ataque aéreo no domingo um dia depois de o Governo de Unidade Nacional, GNA, apoiado pela ONU, atacá-lo com ataques aéreos. O primeiro-ministro, Fayezal Serraj, disse no sábado que defenderá a capital. Ele disse ter feito concessões ao general Astar para evitar derramamento de sangue, mas acabou apunhalado pelas costas. O Comando dos Estados Unidos para a África, que é responsável pelas operações militares do Zewa e pela ligação na África, disse que transferiu um contingente de forças do Zewa para fora do país devido ao aumento da agitação. A ministra das Relações Exteriores da Índia, Sushma Svaraj, disse que o contingente total de 15 membros da Força de Paz da Força de Reserva Central foi retirado de Trípoli porque a situação na Líbia piorou repentinamente. Recentemente houve uma polarização na disputa de poder, parte se aliou ao GNA, apoiada pela ONU, sediada em Trípoli, e outra ao ENL, do general Astar, que tem força no leste da Líbia e recebe apoio do Egito e dos Emirados Árabes Unidos. Astar é parte do cenário político líbio há quatro décadas. Sua ascensão política e militar teve um salto em 1969, quando ele ajudou o coronel Gaddafi a tomar o poder do rei Idris. Ele subiu na hierarquia das forças armadas até os anos 1980, quando liderava as forças líbias em um conflito no Chad e acabou derrotado, preso e abandonado por Gaddafi. Astar se exilou no Zewah, onde se aproximou das tentativas americanas de derrubar o mandatário líbio. Em 2011, ele retornou à Líbia durante a guerra civil que levaria à queda e morte de Gaddafi e no rescaldo se apresentou como o principal oponente de milícias islâmicas no leste da Líbia. Por três anos ele lutou contra diversos grupos, incluindo os alinhados à Al-Qaeda, na cidade de Benghazi. Mas seus críticos acusaram-no de rotular de terrorista qualquer pessoa que desafie sua autoridade. Em 2015, o parlamento eleito o nomeou como líder do Exército Nacional Líbia. Depois de tomar o controle de Benghazi, ele voltou suas atenções para o cargo mais alto do país. Mas um de seus principais obstáculos é uma cláusula no acordo intermediado pela ONU que impede que uma figura militar assuma o cargo político. Em janeiro deste ano, suas forças lançaram uma ofensiva para tomar dois campos de petróleo no sul do país. Estimasse que ele controle a maior parte das reservas de petróleo da Líbia. Sim, há muito tempo. Astar tem o apoio do Egito e dos Emirados Árabes Unidos e fez uma visita à Arábia Saudita uma semana antes de lançar a ofensiva em Trípoli. O general Astar fez várias viagens à Rússia, foi recebido em um porta-aviões russo na Líbia e no domingo a Rússia vetou uma declaração do Conselho de Segurança da ONU condenando seu avanço sobre Trípoli. A França, que assumiu um papel de mediação, negou tomar partido apesar das suspeitas sobre sua relação com o general. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi o primeiro líder ocidental a convidá-lo para a Europa em conversações de paz, e a França lançou ataques aéreos em apoio às forças do general Astar em fevereiro. Eles atacaram as forças da oposição chadiana que lutavam contra o ENL no sul. Observadores dizem que a participação de Astar em conversas na França, Itália e Emirados Árabes Unidos buscava mais posicioná-lo no cenário internacional do que buscar um acordo. A maioria das nações ocidentais apoia o governo de unidade. Desde a ofensiva em Trípoli, a ONU, o Zewa e a União Europeia pediram a interrupção imediata dos combates e das negociações que envolvem Astar. Analistas dizem que Astar pode ter feito esse movimento porque a ONU anunciou uma conferência nacional na cidade líbia de Gadamis, que será realizada entre 14 e 16 de abril, para discutir com comunidades locais um roteiro para eleições no país. Em entrevista em abril de 2016, o presidente americano Barack Obama disse que o pior erro de seu governo foi não ter preparado o terreno para a sucessão de Gaddafi. A ofensiva do perigoso general sugere que, apesar da condenação internacional de seus recentes movimentos, ele acredita que só pode assegurar um lugar na futura composição política da Líbia por meios militares. Poucos pensaram que ele iria em frente e lançaria esta operação, algo que Astar ameaçava fazer havia muito tempo porque acreditavam que as conversas em andamento que o levaram a Paris, Palermo e Emirados Árabes Unidos serviriam para ganhar tempo até que um novo acordo político fosse alcançado por meio de negociações e de um eventual processo eleitoral. Hoje, as nações ocidentais têm poucas cartas para tentar reduzir a violência e, mais uma vez, encontram-se em uma posição em que talvez precisem começar todo o processo do zero.